Fala galera, Sona Boa, aqui quem fala é o Caio E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje Estamos aí, como vocês estão vendo no título Teve atualização agora Na 7.3 De Argus, que liberou a última parte Da história de Argus Cadê? Aqui as partidas, Argus Vai liberar, tá liberado já, na verdade tem até quest Vou pegar aqui já Não consigo ver, mas tá aqui dentro Da Vidgar Vindgar Que libera a última parte de Argus E com ela, não sei se na verdade já tinha isso Mas eu acho que é o primeiro vídeo que eu tô vendo no Youtube Sobre isso Que eu vou trazer novamente pra vocês É a Action Cam, beleza? Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês também Falando sobre Argus Que liberou aqui, ó Masmorra Masmorra heróica Liberou a sede Do Triunvirato Beleza? Esse aqui, só depois que eu terminar A série de quests lá De Argus que vai liberar ela Então eu vou fazer ainda hoje Vou gravar pra vocês Vou fazer essa última parte Depois eu vou trazer Vou trazer essa masmorra Que vai mostrar qual que vai ser a continuação aí de Warcraft Pra onde que... Em que caminho que tá indo Warcraft, beleza? Então vamos para o que nos interessa aqui Que é a Action Cam Pra quem não viu Lá na beta Eu tinha mostrado Fiz um vídeo bem top Inclusive Sobre isso Eu vou deixar ele linkado aí No vídeo pra vocês Mas basicamente É a câmera de ação Beleza? Por exemplo aqui, ó Eu seleciono ali Ele não mexe a câmera Não faz nada Então que liberou de novo O comando É o comando pra desligar e pra ligar Beleza? É console Espaço Action Que é junto Aí Full Beleza? Full é pra ligar tudo Se você colocar só on Ele vai liberar Ele vai ligar só uma parte Isso aqui tá em teste, tá? Então Quando você colocar Esse comando No console Ele vai aparecer uma mensagem ali Que é Um teste de câmera É uma parte experimental Daí você dá um ok E vai liberar Beleza? Então É full Pra liberar E pra sair É off É o mesmo comando Barra console Action can Off Vai sair Vai voltar pro modo normal Então Mas a gente quer ver aqui Vou mostrar pra vocês É full Você pode ver que ele já mudou Já descentralizou ali O char Então O que consiste isso aqui? A gente vai Por exemplo aqui Ó Pode ver que a movimentação Já tá diferente Da câmera Se eu aproximar aqui Vocês vão ver que o char Tá do lado Não tá centralizado Como é Assim Esse aqui é o normal Então a gente ativando Deixa eu ativar de novo Aqui Console Action Can Full Ó Ele já vai ficar assim E se eu selecionar Aqui É só pra target De batalha Por exemplo Se eu adicionar aqui Não vai mudar nada Se eu puxar aqui Não vai dar nada Mas se eu colocar aqui Ele já vai Direcionar a câmera Pra onde Pro meu alvo É diferente Por exemplo Se eu soltar Ele vai voltar ao normal também Se eu estiver andando E selecionar esse cara Ele não vai fazer nada Porque isso aqui Não é um alvo Mas se eu selecionar aqui Ele vai Porque é um alvo Que eu posso bater Um jeito mais fácil De mostrar pra vocês Deixa eu pegar outra montaria Porque essa aqui Faz muito barulho É Aqui ó Eu tô subindo Beleza Soltei ali Eu vou passar aqui Onde tem vários targets E vou apertando o tab Pra ir mudando Mudando os Mudando os targets Então ó Entendeu? Ele vai acompanhando A câmera vai acompanhando Até ele sumir Do raio de ação Digamos assim Isso aqui é uma parada Bem massa Eu vou deixar ele ativo Enquanto eu estiver jogando agora É uma parada Que tinha no beta Eles tiraram quando lançaram E agora voltaram Parece que Deu certo lá Não sei se tinha algum bug Alguma coisa assim Mas eles estão experimentando novamente Pra ver se Pra ver se Vai dar certo agora Então eu vou deixar Olha que legal Enquanto eu tiver Selecionado lá ó Tá o O NPC né O meu alvo Ele tá na tela E meu char também Diferente de Se eu desligar Vamos desligar aqui de novo Console Action Can Off Olha lá ó O bicho não tá Na tela Entendeu? Ele tá Mesmo se eu vier pra cá Ele não tá na tela Então se eu ativar de novo Vou colocar ele no cantinho Da tela aqui ó Ó Colocando o cantinho Vamos ativar Ele aparece na tela Então isso aqui é uma coisa É um recurso muito legal Espero que deixem para sempre isso Porque A última vez que eu experimentei Eu tinha gostado E eu acho que pra você bater em boss E fazer raid Essas coisas vão ficar bem mais legais também Vai ficar diferente Vai ser como se fosse Um jogo de ação Por isso que O nome diz Action Can Câmera de ação Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis Valeu Se inscrever no canal E é isso É isso